Olá a todos, sejam bem-vindos ao Complexo Industrial da Alba Brasil, no município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Estamos muito bem instalados em uma área com mais de 135 mil metros quadrados e é aqui que produzimos o Apolos. O nosso novo inseticida à base de Mitacloprid registrado para a soja. Essa é uma fábrica de alta produtividade e eficiência, operando dentro de elevados padrões internacionais de qualidade e de segurança. Tanto das pessoas, como nossos clientes, nossos parceiros e nossos colaboradores, como também do meio ambiente. E hoje nós vamos abrir as nossas portas para que você conheça a qualidade que diferencia o Apolos. E alguns detalhes de sua formulação, que foi exclusivamente pensada para um melhor desempenho na agricultura brasileira. Seja muito bem-vindo ao Laboratório de Desenvolvimento de Formulações. Aqui desenvolvemos o Apolos, o Imidacroprid para a soja brasileira. Ele foi desenvolvido com os mais modernos adjuvantes, que proporcionam alta compatibilidade com os mais diversos produtos de mercado. Também tem como característica uma alta suspensibilidade e tamanhos de partículas que proporcionam uma alta performance de aplicabilidade para a agricultura brasileira. Aqui é a unidade de formulação suspensão concentrada, na qual é produzido o Apolos 200 SC. Nessa unidade, nós dispomos de tecnologia de ponta e colaboradores extremamente qualificados para garantir a melhor qualidade e eficiência aos nossos clientes. Também dispomos de nossa própria central de armazenagem e expedição, a fim de garantir o produto a just-in-time aos nossos clientes. Estamos certos que a Albo detém a melhor tecnologia e continuará sendo assim, pois investimos continuamente em nossa fábrica e tudo isso para garantir a melhor eficiência, qualidade e relação de custo-benefício para os nossos clientes. Aqui é o Laboratório de Controle de Qualidade da Alba. O nosso trabalho é assegurar que todos os produtos Alba têm os mais altos padrões de qualidade e desempenho no campo. Por aqui, passou o Apolos, produto desenvolvido especialmente para a soja brasileira. Olhando aqui, podemos verificar que o teor do produto está de acordo com a especificação requerida, assim como a sua viscosidade e tamanho de partícula em proporções excelentes. Todos os detalhes são levados em consideração para que tenhamos ótimos resultados de aplicação com mais flexibilidade e conveniência para o produtor. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Estamos em plena produção para levar o Apolos para todo o Brasil, com a eficiência, com a qualidade e com a competitividade que você só encontra aqui na Alba. A sua alternativa. A sua alternativa. Legenda Adriana Zanotto